Just raise your hand tonight, and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, cause music makes me free. Prepare os ouvintes. A disputa mais polêmica e desejada pelo público está confirmada. Finalmente vai acontecer. Dias onze e doze de maio, na Arena do Parque de Exposições. Quinto racha de som de Imperatriz Maranhão. Just raise your hand tonight, and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, cause music makes me free. Just raise your hand tonight, and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, cause music makes me free. DJ Mr. Junda DJ Mr. Junda Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A disputa mais polêmica e presejada pelo público está confirmada. Finalmente vai acontecer, dias 11 e 12 de maio, na Arena do Parque de Exposições. Quinto racha de som de Imperatriz Maranhão. Amém. Com tendência, DJ Mister Júnior, racha e toca só as melhores. Fome all night. Fome all night. Mister Júnior Project. Fome all night. 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 Tchau. 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 A disputa mais polêmica e desejada pelo público está confirmada. Finalmente vai acontecer. Dias 11 e 12 de maio. Na Arena do Parque de Exposições. Quinto Racha de Som de Imperatriz Maranhão. Honey, I feel like I can't stop my body now. I feel like everything is now allowed. And I don't even have to know your name to make you play this game. Honey, I feel like I can't stop my body now. I feel like everything is now allowed. And I don't even have to know your name to make you play this game. DJ Mr. Junior Acha de sol, que intenção 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 Acha de sol 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 E vamos ao pai, DJ, Mr. Junior Morena, tan hermosa, tan buena Let me feel your body, so sexy Move your hips, morena, tan hermosa, tan buena Let me feel your body going down on me Morena, is the girl of your dream Morena, is the one that you miss Morena, she's the queen of the love Morena, she's all that you want Come on baby, let's shake that body Cause tonight I'm feeling naughty I wanna give it up, wanna give it up Come shake your body, feel your body, no stop If you want it, come and get it Let me see, I'll put your hands on my heart Escucha la guitarra, escucha la canción Baila dulce niña, tú eres sensación Escucha la guitarra, escucha la canción Baila dulce niña, tú eres sensación Morena, is the girl of your dream Morena, is the one that you miss Morena, she's the queen of the love Morena, she's the one that you want Mr. Junior Project Mr. Junior Project Morena, is the girl of your dream Morena, is the girl of your dream Morena, is the one that you miss Morena, she's the queen of the love Morena, she's all that you want Morena, she's the girl of your dream Mãe 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 Você está ouvindo AJ, Mr. Junior, para todo o Brasil Oh baby, I love it, you wanna touch my body, all night long you want me, I miss you so badly Oh, I miss you so badly, I miss you so badly A disputa mais polêmica e desejada pelo público está confirmada Finalmente vai acontecer, dias 11 e 12 de maio Na Arena do Parque de Exposições de Imperadores, Maranhão Racha de Sol Racha de Sol So this is the time to get what is mine I'll never forget the look in your eyes I thought I'd protect you, I thought I would save you But now I know that it can be right Cause baby, I miss you and I wanna kiss you I want you to feel all my love Cause this is the time for you to be mine I want you to feel all my love Oh baby, let's get started I wanna have your body Oh yes, I love it Give me a bit more and let's get started And all along you want me, you wanna touch my body All day I miss you badly Give me a bit more and let's get started So this is the time to get what is mine I'll never forget the look in your eyes I thought I'd protect you, I thought I would save you But now I know that it can be right Cause baby, I miss you and I wanna kiss you I want you to feel all my love Cause this is the time for you to be mine I want you to feel all my love Oh baby, let's get started I wanna have your body Oh yes, I love it Give me a bit more and let's get started And all along you want me, you wanna touch my body All day I miss you badly Give me a bit more and let's get started Oh baby, let's get started I wanna have your body Oh yes, I love it Give me a bit more and let's get started And all along you want me, you wanna touch my body All day I miss you badly Give me a bit more and let's get started DJ Mr. Junior Racha de Som, 5ª edição Oh baby, I love it You wanna touch my body All night long you want me I miss you Oh baby, I love it Oh baby, I love it You wanna touch my body All night long you want me mai, IVCO You wanna touch my body Hold and hi kelt please Del除去 All night long you want me Oo Come on Oh baby, what do you want me It's time for you Host Doc,3 Questly Hey adım W I love you People I love you What do you want me Listen If you want me Oh baby, I have a A disputa mais polêmica e desejada Pelo público está confirmada Finalmente vai acontecer Dias 11 e 12 de maio Na Arena do Parque de Exposições Em Pedris Maranhão Acha de Sol Acha de Sol Que impedição Mr. Junior Project Acha de Sol 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 Sempre inovando e criando tendências DJ Mister Súnior Project 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 A disputa mais polêmica e desejada pelo público está confirmada, finalmente vai acontecer, dias 11 e 12 de maio, na Arena do Parque de Exposições de Imperatriz Maranhão. Acha de sol, acha de sol, que intenção. Qualidade, qualidade, competência. DJ Mr. Júnior, toca só as melhores. Júnior Música Música Mr. Junior Project Música 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 Mixagens e produção By DJ Mr. Junior Bella vida It's a beautiful life So let it in your heart Bella vida It's a beautiful life No matter who you are T-T-Tune up the beat and dance with me T-Tune up the beat and dance with me Bella vida It's a beautiful life So let it in your heart Bella vida It's a beautiful life No matter who you are T-Tune up the beat and dance with me Bella vida It's a beautiful life So let it in your heart Bella vida It's a beautiful life No matter who you are T-Tune up the beat and dance with me Bella vida Bella vida Bella vida Bella vida Bella vida Bella vida DJ Mr. Junior Acelerando o futuro Let's go T-Tune up the tune up the tune up the beat T-Tune up the tune up the tune up the beat T-Tune up the tune up the tune up the beat T-Tune up the beat and dance with me T-Tune up the tune up the tune up the beat T-Tune up the tune up the tune up the beat T-Tune up the tune up the tune up the beat T-Tune up the beat and dance with me Tune 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 up the beat and dance with me A disputa mais polêmica e desejada pelo público está confirmada Finalmente vai acontecer Dias 11 e 12 de maio Na Arena do Parque de Exposições de Imperatriz Maranhão Lacha de sol, lacha de sol Que intenção Senhoras e senhores, nas picapias Tune up the beat and dance with me Tune up the beat and dance with me Tune up the beat and dance with me Terrorist 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 Com o terrorista 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 Finalmente vai acontecer Dias 11 e 12 de maio Na Arena do Parque de Exposições De Imperatriz Maranhão Acha de som Que intenção Eu não vou ser feliz Eu não vou ser feliz Eu não vou ser feliz Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Você está ouvindo B.J. Mr. Júnior Para todo o Brasil Tchau 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 A disputa mais polêmica e desejada pelo público está confirmada. Finalmente vai acontecer. Dias onze e doze de mais. Na Arena do Parque de Exposições. De Imperatriz Maranhão. A xa de sol que intenção. Corpo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.